O Ratinho, você sempre foi um grande vendedor e soube, você sabe como eu já te admiro, e soube administrar a sua vida, porque muitos bons apresentadores de televisão não souberam transformar o bom desempenho na televisão em um bom desempenho empresarial. Tem duas exceções, absolutamente três, na verdade. O Silvio Santos é um exemplo disso, você é um exemplo disso e o Luciano Huck, que eu classifico também. Não estou querendo desmerecer outros que fazem um trabalho, eu diria, razoável, mas outstanding, como dizem os ingleses, de grande destaque, são vocês três. Até hoje, o Ratinho continua sendo um vendedor? Não, eu sou vendedor, administrar não sou grande coisa, não, mas eu sou um bom vendedor, porque eu consigo, diferente dos outros, nos meus programas, eu não fico muito preocupado em ter grandes empresas me patrocinando, não, até porque as grandes empresas não querem me patrocinar mesmo, também não fico correndo atrás. Eu não sei porquê, também não fico correndo atrás. Eu acho que em função do começo do meu programa... Ficou um pouco do estigma ali. Ficou o estigma, ah, o programa baixaria, não vou misturar. Então... E aí, por não assistir, fica achando que ainda era o passado. Por não assistir, fica achando que é do mesmo jeito. Não tem importância, né? Não tem importância. Mas eu sempre peguei pequenas empresas e ganhei comissão dessas pequenas empresas. Eu não vendi patrocínio. Eu, olha, eu não preciso pagar nada... Se o teu negócio crescer, eu quero um percentual. Se o teu negócio crescer, eu tenho uma participação. Então, aí que foi o meu segredo, o meu crescimento, porque eu sabia quantas pessoas estavam me assistindo. Eu sabia, sei também, do meu poder de convencimento. Então, sempre peguei empresas pequenas... É a credibilidade que você tem. E as empresas cresceram. E eu cresci juntos. Umas ainda estão comigo, eu tenho participação. Outras já terminou o meu contrato, já foram embora, mas continuam grandes aí. Então, empresas que eram pequenas ou médias, que ficaram relativamente grandes. Olha, só para você ter uma ideia do que é o Grupo Massa hoje. Dá uma ideia, vamos dizer, geral, assim, por cima do que é o Grupo Massa, das suas empresas. Hoje nós estamos em rádio e televisão. Quantas emissoras de rádio e quantas de TV? Emissoras de rádio nós temos 14. Emissoras de TV nós temos 6. Então, todas no Paraná? Todas no Paraná. E televisão? 6. 6. Lá você é SBT e tem mais uma, né? Ou é só SBT? Só SBT. Só SBT. 6 emissoras. Temos o Paraná todo, temos um jornal eletrônico, que vai estrear agora, temos uma empresa que se chama Massa Play, que eu inaugurei agora há pouco tempo. E essa faz? Essa só faz promoção de shows, né? Promoção de shows. Ela está indo muito bem, sempre começou há dois meses. E essa vai fazer no Brasil inteiro, não é só no Paraná? Vai fazer no Brasil inteiro, mas vamos concentrar o primeiro ano, os dois anos no Paraná. E depois nós temos hotel e tem investimento em fazenda, essas coisas aí. Quantas fazendas? Hoje tem 13 fazendas. 13 fazendas? Uau! E aí o que você cultiva nas fazendas? Fazenda de floresta e tem fazenda de café e fazenda de soja. Gado eu tenho muito pouco, eu tinha muito gado. Ah, você vendeu, né? Você me falou. Eu vendi gado, eu não quis mais. Mas eu vou falar para você com exclusividade, pouca gente sabe por que eu vendi as minhas fazendas de gado. Um negócio que parece uma bobagem, mas para mim não foi uma bobagem. Eu nunca tinha visto como é que era a separação, como é que é, eles chamam apartar o filho, o bezerrinho da vaca. Eu nunca tinha assistido. E uma vez fui, estava na fazenda, era o dia de apartar. Então, eles iam apartar mais ou menos 10 mil bezerros das suas mães. Mas eu fiquei três dias na fazenda, aqueles três dias, aquelas vacas chorando procurando o filho e o filho chorando procurando a mãe. Aquilo me deu uma tristeza enorme. Aquilo me deu uma depressão profunda. Eu falei, nunca mais na vida eu vou separar um filho de uma mãe. Não interessa quem seja. Então, chamei o... O administrador? O administrador falou, não quero mais me enxergar. Venda tudo? Venda tudo, venda tudo hoje. E planta de soja, capim, planta o que você quiser. Você quiser menos? Gado eu não quero mais. Eu não quero mais separar filho de mãe. Não vou mais. E esse trauma você ultrapassou? Tem, não, não quero mais. Ainda tem isso aí. Não quero nem saber. Eu acho bonito, gosto, mas não... Esse sofrimento eu não vou fazer mais. E o frango que te ajudou tanto? Você vendeu tanto frango na sua vida? Lá atrás? Ah, vendi bastante. Mas quando você não vê esse sofrimento, você vende. Mas nunca quis fazer criação de frango. Não, eu nunca vi o frango gritar. Não, 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 não quero mais. E onde você ganhou mais dinheiro? Quer dizer, qual foi? Televisão. 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 Esse é o negócio? Esse é o meu negócio. Ainda hoje. É um dos seus filhos que cuida, né? Um dos meus filhos, é. Você tem uma estrutura profissional que eu sei. Mas eu ganho muito dinheiro no meu programa, né? Na minha televisão. Na verdade, você tem praticamente uma sociedade com SBT, né? Com o Silvio Santos, é. Com o Silvio. Com o meu programa. E ele ganha muito dinheiro também com você. Ele ganha... Acho que eu não atrapalho ele, nem ele me atrapalha. Me paga bem, eu pago bem. Está tudo certo. A cada um do seu lado. É, cada um certo. Convergindo. Porque eu ajudo a vender o meu programa também, né? É verdade. Não, e você ainda ajuda. O Silvio não gosta que fale isso. Mas você ainda ajuda a vender os outros programas. Que não são os seus. Se eu puder, ajudo. Tudo que eu posso fazer para... É só o residual de audiência que você dá. Na audiência média do SBT na faixa horária, ajuda a vender os outros. Mas eu faço além disso, Dória. Eu vou lá, quando eu sei que o cliente... O cara, por exemplo, vai lá no meu programa, que apresenta um produto que não é para mim. Vender perfume não é para mim. Eu não vendo perfume nenhum. Então... Não vai vender, né? Eu chego e falo, olha, o meu programa não é o ideal aqui. Mas eu tenho um programa sensacional para você, que é o programa da Eliana. Vou lá, eu chamo um... A equipe lá do Guilherme Valente, tá? A equipe do pessoal lá. Aí põe para lá. Do comercial do SBT. Do comercial, chama a equipe comercial. Quem que mexe com tal empresa? Essa empresa de perfume quer o programa da Eliana. Ou outro programa qualquer. E aí vai. Eu ajudo a casa. E você participa disso também ou não? Não, não, não. Ajuda o que você quer. Eu acho que o SBT vai bem e eu vou bem também. É uma coisa lógica. Nós estamos no mesmo navio, tem que arremar. Claro. Juntos? Juntos. Agora, uma pergunta. Mudando de pato para ganso. O ratinho é machista? Algumas pessoas dizem que sim, mas eu não. Eu acho que eu sou um gozador. Eu não ligo muito para essas coisas, não. A diversidade e tal, uma coisa que trata com normalidade. Não é uma coisa de mulher mandar em mim, não. Não vai mandar mesmo. Não vai. Agora, eu tenho um outro lado interessante. 90% das pessoas que estão no comando da minha televisão são mulheres. Porque eu acho que a mulher é mais competente do que o homem. Isso nós estamos na mesma opinião. Concordo claramente com você. Sensibilidade, fidelidade. Tudo. É fidelidade principalmente. Fidelidade. Vai no detalhe, acompanha. A mulher é... Entrega o que você dá como missão. O homem às vezes larga no meio do caminho. Eu acho que o homem, para muitas coisas, é relaxado. Então, eu confio muito mais na mulher. Em serviços. Agora, lá em casa, a mulher manda em mim. Manda mesmo? Manda, manda. Ela está te assistindo agora. Ela manda em mim. Infelizmente, manda. Como é o nome dela? Solange. Com jeitinho, mas mais. Dona Solange. Olha o testemunho dele. Ela manda em mim. Manda... 35 anos. Mandando. Mandando. Só que ela faz 35 anos que ela quer largar de mim e que eu mando ela não largar. Ela não consegue. Não consegue largar. Ela não consegue largar. Se ela largar, eu vou trair dela. Aonde for? Aonde for? Eu já falei para ela. Não adianta largar de mim. Vai perder tempo. Eu vou atrás de você. É o amor. Não sei se é amor, mas que eu vou atrás de você. O Ratinho, na política, quem você admira? Olha, tem bastante gente que eu admiro na política, mas eu gosto muito do Alckmin. Gosto muito do Alckmin. Eu acho que o Alckmin... Um homem simples, sincero. Eu acho que o Alckmin é um cara muito... Estou bravo com ele por causa dos trens de São Paulo que quebra todo dia. Já falei, o dia que eu fui lá na casa dele, eu falei assim, Alckmin, transfere tudo isso aí para a iniciativa privada. É uma mania de governo, João Dória, querer mandar em tudo. Deixa, transporte, iniciativa privada. Porque o camarada aqui, se o dono do trem fosse o João Dória, fosse o Ratinho, fosse qualquer pessoa, a gente queria que ele funcionasse bem para a gente faturar. 24 horas. Agora, o funcionário público, ah, quebrou, 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 a gente vai ver. Mas o que ele te respondeu? Que ele gosta de você, né? Ele respondeu que se pudesse, faria isso. Se pudesse, faria isso. Deve ter alguns sistemas aí que não se pode mexer. O Ratinho, você falou de quem você gosta. De quem você... Petrobras, eu ia também. Eu ia também. Lógico. Inteirinha. 100%. Estados Unidos não tem nenhum... O governo tem que ser controle. Claro. O governo tem que estar onde ele é absolutamente necessário, só. Ele tem que cuidar da educação, saúde e segurança. Deixa o resto para iniciativa privada e controla. Pode controlar uma coisa, controlar outra. Cria agências. Não tem agências. Agências controladoras. Então, agora não quer mandar... Para garantir equilíbrio, equidade, justiça. Lá no Paraná tem uma tal de ferroeste. Para que o governo transportar soja? Para que? Nem tem nenhuma necessidade disso. Põe o setor privado para fazer isso. Põe o setor privado. Agora, e quem você não gosta, Ratinho? Na política. Ah, mas tem bastante gente, né? Puxa vida. Você vai ter tempo para ele falar todos? Não. A lista é grande. Não, eu não gosto. Fala três, né? Vamos, vamos, sei lá. Só para dar um pouco de polêmica. Puxa vida, quem que eu não gosto? Depois da lista, a gente põe no site. É, depois da lista. Porque a lista é grande. Eu não gosto, vamos falar que eu não gosto. Não, porque eu não gosto das pessoas. Mas eu não gosto da atitude. Eu não estou gostando, por exemplo, da atitude do Cunha, na Câmara Federal. Eu acho que ele está esquecendo do Brasil e pensando nele. Esse tipo de atitude eu não concordo. Ratinho, virando a página também. Você alcançou quase tudo na sua vida. Você tem sucesso, você tem respeitabilidade, você tem fama, tem dinheiro, tem família, tem uma esposa que você ama, tem os filhos do seu lado. Ou seja, a vida... Deus, aqueles santos todos que você vendeu, te ajudam até hoje. Ajudam, opa! Aquele monte de santos que você vendeu lá atrás. Me protege até agora. Te protege até hoje. Mas deve ter algum sonho que você ainda não realizou. Qual é? Sinceramente. Eu acho que eu não tenho alguma coisa assim que eu queira ter, ou material. Eu acho que um sonho... Ah, tá, um sonho. Eu queria que o Silvio Santos fizesse um contrato comigo de 52 anos. A vida inteira. A vida inteira. Eu estou com 60, mais 52, 132. Daí é para ficar um tempo... Mas 50 anos... Você acha que você vai viver até quando? Eu acho que eu vou viver igual o meu pai. Até 76, 77. Por aí. Eu achei que você ia falar que nem o Silvio, que ia chegar nos 90 fazendo o programa. Mas o Silvio tem uma saúde impecável, né? O Silvio não toma refrigerante, não toma cerveja, não toma cachaça, não toma nada. Nunca fumou. Eu tomo tudo isso aí. Eu só não fumo. Eu só não fumo. Mas a marvada você toma? Ah, toma cerveja. O cachaça tem uma peça que eu tomo, mas eu não tomo. Mas cerveja sim. Cerveja eu tomo muito cerveja. Muito cerveja. Vinho eu não gosto de tomar. Vinho não me faz bem. Mas cerveja sim. Cerveja eu tomo. Agora, Ratinho, você fala com Deus? Opa, você fala. Mas eu falo com Deus de uma maneira bem diferente do que as pessoas pensam. Eu acho que Deus vê... Não fica escutando você, não, porque não tem tempo. Eu acho que Ele consegue ver as suas ações. Eu acho que a vida é uma energia, Dória. Quando você faz o bem, o bem volta para você. Quando você faz o mal, ele também volta. Pode não voltar na hora, depois ele volta. E eu tenho visto isso aí, durante... Tenho percebido isso, tenho notado que toda vez que eu faço alguma coisa, sem querer nada em troca, eu tenho notado que as coisas acontecem para mim de volta e coisas boas. E quando eu faço mal, também volta. Coisas ruins para mim. Você lembra disso? Lembro. Você faz autocrítica, portanto. Ah, faço. Eu tento ser... E pede perdão? Eu não sou nenhum bonzinho, né? Não me dei o sentido de bonzinho. Não quero, não sou. Mas eu procuro ser o mais justo possível. O mais justo possível. A gente não consegue ser justo 24 horas por dia. Mas eu procuro ser. Ratinho, você, para finalizar, você, pela religião, você até conquistou uma parte considerável do seu sucesso. Foi graças àquelas... Os santos e as santas que você vendia lá no seu tempo de menino. Das promessas. E até da boa palavra que você dá. A religião é a base de tudo. E hoje você é um devoto. Sim. Qual foi o maior pecado que você já cometeu na sua vida? E que você teve que ajoelhar e pedir perdão? O pecado que eu cometi na minha vida foi ter entrado na política, João Lávio. Não, da política não. Até gostei de dizer. Fui um bom vereador. Fui um bom vereador na minha cidadezinha. Um bom vereador em Curitiba. Mas quando eu fui deputado federal, fui um péssimo deputado. Eu acho que eu fiz um erro para mim e para a minha família. Perdi quatro anos da minha vida e quatro anos... Tanto é que você desistiu completamente. Não, nunca mais quis. E eu acho que eu deixei a minha família por quatro anos também. Fiquei preocupado com política. Eu acho que eu fiz errado porque eu não era um bom político. E não sou um bom político. Então peço para a pessoa não votar em mim se eu for candidato. Não vota. Vota nos outros. Ratinho, se você tivesse que dar aqui dois conselhos para um jovem que chegasse a você, Ratinho, eu só quero uma coisa de você. Dois conselhos. Eu, como jovem, peço dois conselhos ao Ratinho, ao Carlos Massa. Quais seriam os dois conselhos que você daria? Eu diria para ele, olha, na vida, que a vida passa muito rápido, faça somente aquilo que você gosta e aquilo que faça bem para você e para os outros. Que fazer só bem para a gente também não vale nada. Tem que fazer bem para a gente e para os outros. Seria um dos dois conselhos que eu daria. Carlos Massa, o Ratinho, obrigado pela entrevista. Obrigado, obrigado. Gostei muito, viu? Um abração forte. Obrigado, Ratinho. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado a você por ter vindo. Obrigado. Obrigado, Band. E a você, obrigado. Face a face chega ao final. Semana que vem tem mais. Obrigado pela sua audiência. Tchau. Tchau.